Aproveite esse momento Deixe as coisas do mundo de lado Reflita Pense Converse com Deus Aproveite a oportunidade Às vezes as oportunidades são únicas E não podemos deixar passar em branco Adore o nome do Senhor nesta noite E quem tentará Se decidir te abençoar Só a mão de Deus Pra chegar e te prosperar Agindo sua mão Ninguém impedirá Pois foi a mão de Deus Que prosperou José Que abençoou Jacó E deu vitória a Josué Foi a mão de Deus Que levantou Davi Também te trouxe aqui Pra te encher do seu poder Eu sei que foi A mão de Deus A mão de Deus Que guardou, livrou Daniel Que conduziu Moisés E deu vitória ao povo seu Creia a mão de Deus Vai te ajudar Agindo sua mão Ninguém impedirá Pois foi a mão de Deus Que prosperou José Que abençoou Jacó E deu vitória a Josué Foi a mão de Deus Que levantou Davi Também te trouxe aqui Pra te encher do seu poder Eu sei que foi A mão de Deus Sinta a mão de Deus Te abençoar Sinta a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Que prosperou José Que abençoou Jacó E deu vitória a Josué Foi a mão de Deus Que levantou Davi Também te trouxe aqui Pra te encher do seu poder Foi a mão de Deus Que prosperou José Que abençoou Jacó E deu vitória a Josué Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Que levantou Davi Também te trouxe aqui Pra te encher do seu poder Eu sei que foi A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Amém.